Café com conversa hoje sobre fake news em ciência e divulgação científica. Conosco o professor Peter Schultz, secretário executivo de comunicação da Unicamp. Não é à toa que na Alemanha nazista tinha um projeto da física alemã que pretendia excluir só a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Ou, para ir para o outro campo político, a nova biologia do Lysenko na União Soviética de Stalin. Quer dizer, são as duas manifestações de pseudociência e que viscerjam em um ambiente autoritário sem liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão é suprimida. Então, essa é a condição fundamental para que exista uma boa ciência. Professor Marcelo Nobel, reitor da Unicamp. Nas formaturas você vai lá e tem agradecimento à mãe, ao pai, à tia, ao colega, isso, aquilo. No final da cerimônia, todas. Todas as cerimônias. Nunca foi nenhuma que alguém tenha lembrado de agradecer à sociedade, ao povo que pagou por informação de todos aqueles que estão se formando ali. Música 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 Música